salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo de minigame aqui no meu canal estamos começando aquele minigame do lado eu acho que esse daqui é de bombinha é da bomba seu carro não pode ter o símbolo da bomba se não ser pai de base explode pegar esse aqui não sei se é o pão mas eu vou pegar ele vambora rapaz vambora lá a gente começamos na maciota o chip calma que eu não entendi isso é que não dá bomba não não entendi não entendi entendi não entendi não entendi tem que parar lá no meio é como que é eu acho que eu tô perdido tô perdido mas tô entendendo mais ou menos aqui é que fica mais tempo ganha então o oxe eu acho que eu tô entendendo o time ficar mais lá lá dentro por mais tempo ganha o que é isso o carro não controlou mano ele foi de pico eita 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 ficar aqui no meio olha só a zona que é isso cara que loucura que é isso cara eita que é isso irmão olha só 30 cara eu não consigo sair daqui é carro vindo de todo lado olha só que louca olha ai 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 carro que tô tentando ficar no meio O amarelo tem que ficar no meio Tem que tirar o verde, tem que tirar o vermelho Tem que tirar o azul Olha os caras da amarelo batendo em mim mesmo Esses caras vacinam Vamos lá amarelo Está disputado Eita Não me derruba E aí Cara o vermelho vai ganhar O azul vai ganhar O azul está no controle O azul está bem O azul está muito bem O azul ganhou O azul ganhou Que isso cara, nunca fui nesse minigame não Doideira Esse foi doido Vamos lá Mais uma Olha o tanto de carro se batendo Olha os amigos se batem Que merda é essa? Ué Meu carro foi jogado para fora Ué Meu carro está parando sozinho Oxe, 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 oxe Oxe, oxe, oxe Ai meu Deus O seu nitro ali Sei lá o que aconteceu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos amarelo Vamos amarelo Mantei, mantei Eita Explodiu ali um carro E eu vou todo mundo para cima Vamos lá amarelo Essa tem que ser nossa Ih, joguei o parceiro para longe Cara, que merda Mais um Ai, 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 ai Merda Vai dar certo Vai dar certo Eita, 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 eita Que isso, irmão Olha o azul, mano Ué, que que é isso? Que que era aquilo, cara? Ave Maria Se eu soubesse que era esse aqui Eu tinha pegado os carros mais Maior Ou menor também Eita, passei reto Merda, hein Caraca, o azul está lá na frente Meio de lavada, mano Que isso, cara? Está complicado Cair lá em cima, hein Está foda Cheguemos Ai, ai, ai Foca segura Eita Ó Joguei uns caras para fora, hein Que isso? Ave Cara, que louco, mano Isso aqui é uma palhaçada O que é isso, cara? Que que é isso, cara? Trinquei esse Você viu? Meu carro Parou do nada Tem que passar o azul, cara O azul está na frente Mas o azul está ganhando de lavada, hein O azul vai ganhar essa de novo, rapaziada Não tem jeito Não tem jeito O azul vai ganhar Sabia Não, foi o verde Caraca, foi o verde Esse minigame foi da hora, hein Esse daqui eu nunca joguei Esse foi doido Esse foi massa Gostei desse Purchase your tracks today